A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. Ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será e de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. O tema da entrevista desta semana é o aeroporto municipal de Rondonópolis. Por isso, estou com o secretário de Trânsito, que é o responsável aqui pelos cuidados agora com o aeroporto, que é o Egemiro Ferreira. Boa tarde, Egemiro. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Egemiro, já há algum tempo que se iniciou as obras de ampliação aqui no aeroporto. O que já foi feito? Veja bem, as obras do aeroporto, elas iniciaram já, a questão dizia, aproximadamente 60 dias. E hoje se constitui numa ampliação, reforma e readequação de toda a parte de pistas, da parte técnica. Nós já temos hoje a parte inicial de preparação de base e subbase das cabeceiras, do aumento do comprimento da pista, da extensão da pista e da Taxway, que é a pista de taxiamento. Essa nova estrutura também leva a crer que possa ficar até melhor que o aeroporto da capital, é isso? Veja bem, nós temos duas situações com relação ao processo de ampliação do aeroporto municipal de Rondonópolis. Uma é essa que já está sendo executada, que é na parte de pistas. Como eu disse, nós temos hoje uma pista de aproximadamente 1.860 metros, ela irá para uma extensão de 2.300 metros. Hoje ela tem 35 de largura, vai para 45 de largura. E não temos uma pista de táxi, uma Taxway, como nós chamamos, que é a pista lateral que permite, enquanto um avião se desloca preparando para uma decolagem ou para um pouso, nós temos como proceder decolagem ou pouso de uma outra aeronave. Essa Taxway terá 1.700 metros aproximadamente. Na verdade, ela pode até se constituir em uma pista auxiliar. Uma vez que ela hoje estava prevista para 19 metros de largura, ela estará 25 e poderá ser homologada pela NAC. Então, a estrutura de recebimento de aeronaves de Rondonópolis, ela ficará compatível para receber qualquer tipo de aeronave que se utiliza no Brasil hoje. O que nós podemos comparar com o aeroporto de Cuiabá. A vantagem que nós teremos é que Cuiabá, hoje, o aeroporto internacional de Cuiabá, ele não apresenta uma Taxway, o que nós teremos. Essa semana também foi anunciado que vão ter novos investimentos, que será feito até um mini shopping aqui. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é isso. É, com relação a... vamos dizer que esse é um segundo momento no aeroporto. Essa parte de pista, ela já está sendo operacionalizada via a CEDITUR, Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Turismo, com recurso oriundo do BNDES, operacionalizado pela CEDITUR. A segunda etapa desse processo todo é via projeto próprio, Prefeitura Municipal de Rondonópolis. A autoria do projeto é de um arquiteto da região, contratado através de um processo legal administrativo pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Esse projeto já foi devidamente protocolado no Banco do Brasil, que é o órgão que será o responsável por veicular e administrar os recursos oriundos da Secretaria Nacional de Aviação Civil. Então nós teremos, aí já estamos em via de aprovação, Rondonópolis foi contemplado nos 70 aeroportos do Brasil, que sofrerão essas reformas para atender a, vamos dizer assim, o grande fluxo de Copa do Mundo. E o seu terminal de embarque hoje, Rondonópolis, que conta com aproximadamente 1.200 metros quadrados, ele passará a ter 13.000 metros quadrados, porém 6.500 em piso térreo e 6.500 no primeiro piso, onde nós teremos contemplado tudo aquilo que a legalidade exige para a classificação do aeroporto em termos de estrutura de apoio de Polícia Militar, Polícia Federal, Receita Federal, ofendegária, sala de desmuniciamento, ou seja, a parte legal. E também a parte assistência ao usuário, com área destinada a restaurantes, lanchonete e uma pequena galeria com algumas lojas. Essa é a estrutura que está prevista para esse segundo momento do aeroporto. Acreditamos nós que possivelmente ainda seja operacionalizado esse ano, para no início do próximo ano já estar começando as edificações. Ou seja, depois de pronto, toda a capacidade vai se tornar, o aeroporto vai se tornar um... Uma referência na reserva, não tem a menor dúvida. Acreditamos nós, tem uma arquitetura, eu não tenho em mãos para lhe apresentar, mas uma arquitetura muito bonita, uma arquitetura moderníssima, e inclusive do primeiro piso, até preparando o aeroporto para o recebimento e a colocação de fingers, com a possibilidade de embarque e desembarque logo direto no primeiro pavimento, o que já é característico dos aeroportos mais modernos no país. O aeroporto também agora conta, o senhor estava falando, com uma empresa especializada que cuida da manutenção em geral, né? É, hoje o município de Rondonópolis, ele através do processo licitatório, terceirizou o serviço de limpeza e manutenção. Então hoje nós temos uma empresa que realiza esse trabalho, um processo também, como eu disse, administrativamente desenvolvido pela prefeitura, o que nos permite, vamos dizer assim, eu não digo uma melhor qualidade, mas uma eficácia melhor do tocante à aparência geral do aeroporto. Então nós temos uma manutenção permanente, nós temos pessoas dessa empresa trabalhando conforme as prescrições de Ministério do Trabalho, uniformizadas, credenciadas, respeitando o que prevê a ANAC também, de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às seis da tarde, no sábado, em um período da manhã, no domingo também, o que nos permite hoje uma manutenção e dar melhores condições de higiene, melhores condições de aparência ao aeroporto, uma vez que é o portal de entrada da cidade. Atualmente os usuários aqui do aeroporto, eles têm reclamado, devido às empresas responsáveis pelo voo, né? Eu queria que você esclarecesse, qual é a responsabilidade da prefeitura em relação a isso? Veja bem, O aeroporto municipal de Rondonópolis, ele é administrado na sua estrutura pelo departamento aeroportuário, que é um departamento ligado à Secretaria Municipal de Trânsito, que por sua vez é ligado ao prefeito municipal. Então, ao que cabe a administração aeroportuária? O gerenciamento da estrutura como aeroporto, hangares, funcionamento, credenciamento de pessoas, segurança, que hoje nós contamos com a colaboração da Polícia Militar, que já tem aqui durante 12 horas do dia permanente um militar para nos dar segurança no aeroporto, segurança na população. Agora, com relação à parte comercial, eu diria, vamos dizer assim, o voo comercial, que hoje nós temos uma empresa que realiza esse voo. Então, nós não temos gerência sobre a empresa. Nós temos gerência sobre o aspecto legalidade e o aspecto segurança. Então, vamos ao ponto que realmente você nos questionou, a falha no voo, o atraso. Então, o que nós temos? A responsabilidade da administração municipal é sobre a segurança, sobre como dar condições ao passageiro de estar aqui. A responsabilidade sobre a empresa, ela é direta da ANAC e ela presta conta para a ANAC. Então, nós temos tido realmente alguns transtornos e alguns momentos com voos que no horário não comparecem, algumas explicações que houve problema em determinado ponto da rota. Então, essa situação nós não temos como atuar. Nós temos como parceiros da população e como município, administratores, nós temos cobrado. Mas essa é uma cobrança que parte diretamente da ANAC e a própria empresa perante o órgão fiscalizador, que é a ANAC. Para poder finalizar, mas com todas essas obras prontas, a gente acredita que virá novas empresas para cá. Já tem algum contato? Nós já temos, nós já temos mantido alguns contatos, já estivemos mantendo contato com três novas outras empresas, duas delas manifestaram interesse, nos solicitaram uma série de informações sobre o município, informações de caráter social, de caráter econômico, desenvolvimento, população, potencialidade. Então, nós temos feito todo esse dossiê de Rondonópolis para passar essas empresas, ainda em caráter informal. Porém, das três que nós mantivemos contato, duas se mostraram bastante interessadas. E uma delas, inclusive, já operou na região. E agora nós temos a informação do departamento comercial deles que há interesse no retorno. Eles estão aguardando o recebimento de três aeronaves que foram adquiridas e aí então estarão novamente operando. E a terceira nunca operou aqui. Nós estamos aguardando um representante do seu departamento comercial, assim que tenha ciência desse dossiê que nós estamos enviando, nos fará uma visita para conhecer e estar em loco para verificar a possibilidade também de uma terceira empresa estar operando. Isso porque isso contribui muito para a cidade, né? Não tem a menor dúvida, né? Queira ou não queira, hoje nós estamos reféns de uma única empresa. E nós já temos demanda nos problemas que nós temos tido aqui. Quarenta, cinquenta passageiros ficam aqui parados no aeroporto quando nós temos problema dessa aeronave não chegar até a Rondonópolis para nos atender. Ok, obrigada, viu, secretário, pelos esclarecimentos. Tem a menor dúvida, estamos sempre à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho